Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza com vocês meus amigos, espero que sim Pessoal, nós fizemos um vídeo esse dia, postamos no canal, muito interessante De uma dica para você combater aquele bizorrão que vai no seu coqueiro E ele fura ali o miolo do coqueiro, ele fura o tronco do coqueiro E se der bobeira ele pode até matar o seu coqueiro com o tempo E também ele bota os filhotes dele, pessoal, que vem entrando aqui, vou mostrar meu coqueiro aqui Até eu achei um pessoal, debaixo da entradinha aqui Ele vem aqui galera, está vendo essa capinha que tem no coco aqui? O filhotinho entra por aqui e vai roendo o coco aqui Quando você vê os cocos ficando pretos aqui, às vezes cai do pé o coco e tal É porque ele entra aqui debaixo dessa casquinha aqui, certo? E vai danificando seu coco, cai a produção E assim, a gente não vê esse bizorro Mas se você tem coqueiro, tem bizorro na sua área aí, tá? Porque o que acontece, ele é um animal de hábito noturno Então assim que começa a querer escurecer, é a hora que ele vem atacar o seu coqueiro Inclusive, eu olhei ali esses dias, pessoal, tinha uma marquinha no coquinho ali Eu fui tentar levantar aquela capinha que tem no coquinho ali E caiu um filhotinho no chão, eu não consegui pegar Ele estava tão miúdo, mas era o filhotinho dele E aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui, nós fizemos um vídeo mostrando como que faz uma armadilha com o feromônio Tá? O meu irmão tem uma pequena chácara aqui perto também E ele tem, eu acho que 3 ou 4 coqueiros E ele comprou isso na internet, pessoal Parece que é 60 reais Mas veio lá do sul do Brasil Chegou aqui com frete e tudo por mais de 100 reais É um pouco caro Mas eu acredito que se você colocar aí Dizem que dura uns 3 meses esse feromônio Mas na verdade, eu coloquei aqui Hoje está fazendo 8 dias É aquele feromônio ali que está penduradinho Ele diminuiu bastante Essa capsulazinha estava mais cheia, pessoal Aí nós montamos aqui direitinho como faz a armadilha Tem um vídeo no canal, tá pessoal? Não vou explicar de novo Vocês dão uma olhadinha o vídeo do canal Estou fazendo esse vídeo hoje, pessoal Por quê? É só para poder vir mostrar o resultado aí da armadilha do feromônio Eu tenho um vídeo explicando direitinho Eu peguei a armadilha dele lá Fiz o vídeo aqui Desmontei a armadilha dele para montar tudo de novo aqui explicando Então quem não viu, procura no canal aí Que tem um vídeo aí Passado aí É um dos últimos, né? Que nós fizemos Que isso aí é outra coisa, pessoal Os coqueiros estão lá Tem que botar longe do coqueiro E o animal vem, entra ali Cai na armadilha Ele sente o cheiro do feromônio Ele é um atrativo sexual para ele Ele entra ali, cai Não consegue voltar e fugir Fica preso Certo? Tem que botar um pedacinho de cana ali dentro Tudo Mas, ó Teve resultado Eu coloquei aqui, pessoal De tardinha Uma hora depois Já tinha um besouro começando a entrar ali Eu não tive paciência de esperar ele entrar Eu já matei ele de uma vez E é um besouro muito duro Tá? Na chinelada você não mata, não Tem que fincar um ferro nele Ele é bem duro A carapaça é bem grossa E Eu vou mostrar para vocês Os que foram pegos Provavelmente hoje Eu vou devolver para ele, né? Que é um produto caro ali Já até consumiu um cada Eu vou ver com ele Se ele tiver outro lá Eu pago esse ele E fico com esse mais uns dias Mas eu tenho que devolver hoje para ele, né? Para que já está aqui Há oito dias Mas com uma hora que eu tinha colocado Já apareceu E eu nunca tinha visto esse bicho aqui Mas por quê? Ele fica no coqueiro Ele ataca ali o coqueiro De hábito noturno Então vamos estar mostrando aqui Está nesse pequeno pergolado aqui, ó Outra coisa importante Eu coloquei aqui, ó O sol nasce ali, pessoal, ó E Acaba ali Então assim Ficou escondidinho aqui atrás Na sombra desses fôs de coqueiro Aqui do pergolado Porque se ficar no sol O feromônio vai evaporar Um dia, dois dias, né? Você perde o produto Então a armadilha está aqui Eu vou tirar ela daqui Vou mostrar para vocês Os bizorrões Que estão aqui dentro O meu sogro está ali Dando uma varrida ali Vamos ali Que eu vou mostrar para vocês, pessoal Os animais Os bizorrões Fomos capturados aqui Do coqueiro, né? Olha só a Fane Está aí, ó Dando uma limpeza aí Bom dia, senhores Está dando uma varrida Nas folhas aqui Sempre cai folha Dessa árvore aqui, né? Pelo menos aqui na frente Da casa A gente gosta de manter Limpinho, né, pessoal? É a porta da casa Da gente A gente gosta de manter Limpinho É... Deixa eu colocar aqui Está mostrando para vocês aí Vai balançar um pouquinho, tá, pessoal? Mas esquenta a cabeça, não Ó A armadilha está aqui Eu não posso virar o feromônio De ponta cabeça Porque senão ele vai entornar Porque nessa cápsula A gente faz dois ou três Furinhos pequenos em cima Para liberar Mas olha aí os animais Que estão aí, ó É que eles estão debaixo, pessoal Do... Não sei se a cana vai pegar Está vendo? É que a cana Eles roeram a cana ali já Eles estão debaixo da cana Então você põe a cana E o feromônio Tem explicando como que monta O araminho para pisar o feromônio O encaixe aqui O buraco que você faz aqui Num lado da garrafa Eu tenho tudo explicando No vídeo aí, tá, pessoal? Vocês dão uma olhadinha No canal aí Que vocês vão achar Vou tentar tirar aqui Para vocês verem Mexer aqui, ó Vamos ver se vai pegar ali Eles estão vivos, pessoal Não morre, não É um bicho muito resistente Muito forte Certo, ó Não sei se a câmera Está pegando, pessoal Aqui está claro Eu acho que tem quatro Aí dentro, tá? Ó Olha aí Olha lá Ó Deixa eu confirmar aqui, galera É, tem quatro aqui, pessoal Tem quatro aqui Quatro bizorrão É que tem um em cima do outro Um para cima do outro lugar aqui Tem quatro bizorrão aqui Certo? Então, assim É, a conclusão que a gente tira É o seguinte, pessoal Vamos botar a armadilha ali Funciona? Funciona muito Funcionou demais aqui para a gente Com uma hora, mais ou menos Já tinha Bizorrão desse capturado Agora É caro, né, pessoal? Porque aqui é Moriaé, Minas Gerais Na zona da Mata Mineira Aqui fica, mais ou menos 160 quilômetros de Juiz de Fora 160 de Campos Né? É... Estado do Rio Mas o que que acontece Ele achou para comprar, pessoal No sul do Brasil Eu não sei se Deve ser Santa Catarina Onde que é Mas eu posso até ver com ele Colocar na descrição do vídeo Isso aí depois Mas o que que acontece, pessoal? É bem caro Agora Se você mora aí Perto do sul do Brasil Com certeza O frete vai baratear bastante O frete quase que dobrou O preço do produto Eu já vi falar Que lá no norte Nordeste O pessoal compra lá de Recife É... Não sei se Se é verdade isso aí Mas tá aí Funciona O que que eu concluí? Pra gente Então, por exemplo Eu tenho seis coqueiros aqui, pessoal É... Ele... Parece que Eu vou botar na descrição, pessoal Que eu tô em dúvida Quantos mil metros quadrados Que ele cobra Então, por exemplo Você fala assim Ah, eu tenho dois coqueiros Vamos supor Você tem dois coqueiros Você vai comprar um negócio desse Né? Vai pagar aí mais de cem reais Né? Sai caro Seria mais pra você Coler os seus cocos, né? Não deixar perder Agora Pra quem É... Planta coco, pessoal Pra comércio A pessoa que tem lá Duzentos, trezentos Mil pés de coco Sai barato Porque se você dividir por coqueiro E por coco Vai sair Quase preço nenhum, né? É... Mas, por exemplo Eu usei aqui Eu protegi o terreno do vizinho aqui O vizinho de frente O outro do lado Todo mundo foi beneficiado Então, acho o seguinte Se você tem uma chacrinha Um sítio pequeno E você tem vizinhos Que são legais Gente boa E que tem coqueiro também lá O que você pode fazer? Conversa com eles Explica Mostra o vídeo Mostra isso aí E faz uma vaquinha Por exemplo Junta três, quatro chá Comprar e sair por trinta reais Pra cada um, né? Dependendo da região Vai sair por vinte Com o frete Pra cada um E aí cada um Fica uma semana Com o feromônio Com a armadilha do feromônio A armadilha é Três garrafas pet Que você vai usar Alguns pedaços de arame, né? É fácil É um pedacinho de cana Que põe ali também Mas o que que acontece? Você pode fazer isso, né? Você dividir com os seus vizinhos E vai estar Você botou na sua propriedade pequena E vai estar protegendo os vizinhos Mas aí você põe na sua Uma semana O vizinho leva pra dele Fica uma semana Outro fica uma semana E aí todo mundo usa Todo mundo é beneficiado E gasta pouco, né? Porque se você colocar Numa propriedade pequena Querendo ou não Você está protegendo Dos seus vizinhos tudo Porque o feromônio Traz esse bicho De mais longe, sabe? Ele consegue vir Então Funcionou, Ednilson? Funcionou Mas o custo é alto Mas resolve O ideal é que daqui Por exemplo Mais uns sessenta dias Eu colocasse ele aqui Mais uma semana Então Ele baixou Evaporou um pouquinho, né? Eu vou conversar com meu irmão Se ele tiver outro lá Eu vou pagar esse E ele vai continuar Deixando esse fixo aqui Apesar que a armadilha é dele Eu teria que fazer a minha Né? Do contrário, né? Levo pra lá Ele usa mais um pouco Vamos ver direitinho Mas eu vou estar Querendo usar isso aí De vez em quando Se ele quiser comprar De novo daqui uns tempos Eu divido a despesa com ele Pra gente estar Adquirindo isso aí Porque funciona mesmo, tá? Funciona de verdade Aqui, eu sou prova disso Tem quatro Bizorrões desse aqui E um que pegou Uma hora Ou menos de uma hora Que eu coloquei a armadilha Na semana passada Então eu posso dizer Que pegou cinco Bizorrões aí, né? Em oito dias Ontem já estava ali Os quatro Então em sete dias Eu tinha pegado Cinco bichos desse Então eu acredito Que já deu uma Uma limpeza aqui Na minha região Na minha mini chácara aqui Que é bem pequenininha Só mil metros quadrados E eu vou ver Se de vez em quando Eu coloco uma armadilha Dessa aqui Porque funciona Porque a gente está aí Pessoal Há três anos e meio Já Quase quatro anos Cuidando os coqueiros, né? Tem dois ou três Começando a produzir Agora eu não quero perder Esses cocos Eu quero colher os cocos, né? Então pessoal Eu quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo Até o final Se você achou interessante Essa dica Esse vídeo Compartilha no seu Facebook Para as outras pessoas, né? Para o Youtube Divulgar para outras pessoas Deixe um like Para ajudar o nosso canal Deixe um comentário Embaixo O que você achou disso aí Qual a conclusão Que você tira Participa aqui Dos comentários Do nosso vídeo Todos os comentários São muito bem vindos Se você tem uma outra dica Que funciona também Deixe nos comentários Ajuda a gente aí, tá joia? Vem participar junto com a gente E se você caiu de paraquedas aqui É uma chácara aqui Ednilson E o de Hélio Uma chácara em Muriel, Minas Gerais É a gente da dica De adubação De cuidar dos seus frutíferos De cuidar com as galinhas A gente está construindo Uma área aqui Acabamos de pintar A frente dessa casinha aqui Temos um pomazinho Aqui do lado E vida do dia a dia E vida do dia a dia Na roça A gente está fazendo vídeo Agora também, tá? Seja bem-vindo a este canal Deus abençoe a sua vida Sua família Fiquem todos com Deus E fui! Fiquem todos com as galinhas Fiquem todos com as galinhas Fiquem todos com as galinhas Fiquem todos com as galinhas